Você já sabe que o JN comemora o cinquentenário, trazendo para a bancada todas as faces e os sotaques do Brasil. A cada sábado, com duplas de jornalistas que apresentam telejornais nos 26 estados e no Distrito Federal. E a dupla que nós convidamos para apresentar o JN amanhã é a Jéssica Serra e o Ayres Rocha. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite por aqui. Oi, Ayres. Obrigada. Bem-vindos. Você pode tomar o seu lugar. Pois é, vamos sentar. Com cuidado, porque a nossa mesa está girando. Ayres, bem-vindo. Obrigado, por aceitar o nosso convite. Jéssica, a Bahia já te conhece, mas a gente precisa apresentar você também para o resto do Brasil. Então vamos ver. A Jéssica está aqui representando o estado da Bahia. A Bahia é o maior e mais populoso estado do Nordeste. Quase 15 milhões de brasileiros vivem aqui. Eles veem o Jornal Nacional pela Rede Bahia, afiliada da Rede Globo, que cobre todo o estado. A força da economia baiana está no polo petroquímico de Camassari, no setor de automóveis, na produção de energia eólica e solar, no agronegócio, que produz grãos, algodão e frutas. Bahia que atrai viajantes para o seu litoral, o mais extenso do país. Bahia que atrai viajantes para a chapada de Amantina. E, é claro, para Salvador, com seu centro histórico tombado como patrimônio da humanidade. Bahia do sincretismo religioso, presente na lavagem do Bonfim. E, nas homenagens a Iemanjá. Bahia do trio elétrico, que empolga uma multidão no carnaval. E, do norte do Brasil, o Ayres Rocha vai ser o representante aqui do Acre, na nossa bancada. A exploração do Larfix foi responsável pelo povoamento do Acre, no fim do século XIX. Seringueiros lutaram para transformar a região, que era da Bolívia, em território brasileiro. Hoje, quase 900 mil brasileiros são acrianos, que veem o Jornal Nacional pela Rede Amazônica Acre, afiliada da Rede Globo. A cultura do estado mais ocidental do Brasil é resultado do encontro de indígenas com estrangeiros imigrantes e nativos de outros estados. No Acre, pratos nordestinos e árabes são preparados com ingredientes típicos da Amazônia. A floresta é o maior patrimônio. A madeira, o principal produto de exportação do estado, que também produz castanha do Pará e açaí. Pelo Acre, é possível chegar ao Pacífico. A estrada transoceânica liga o Brasil ao Peru. A exuberância da natureza está presente nas águas escuras do Rio Croa e no Parque Nacional da Serra do Divisor. Oh, coisa linda! Jéssica, conta um pouquinho para o Brasil da sua rotina. Eu apresento o Bahia Meio Dia. Estou há quase um ano e meio num projeto de renovação desse jornal, que é tradicional, na hora do almoço, lá para os baianos. Então, eu estou nesse processo de chegar mais perto, nessa comunicação nova que a gente está vendo acontecer, de estar mais perto do telespectador, de estar mais perto da nossa população. Então, eu vim com essa missão e trabalho desde cedo, vejo as notícias, ajudo a fechar o jornal. E depois, a partir de 15 para o meio-dia, eu entro na Casa dos Baianos, sendo tão bem recebida todos os dias. E você, Ayres, como é a tua rotina? Então, para o meu trabalho, eu apresento o Jornal do Acre, segunda edição, há 30 anos, e por ser um formato... Olha, 30 anos! É, 30 anos no ar, no segunda edição, logo após o Jornal Nacional, né? E a gente está lá todos os dias. E assim, chego às duas horas da tarde, a gente tem uma reunião, de repente, com a nossa editora-chefe, fechamos os espelhos, eu fecho as cabeças do nosso telejornal. E logo após, vocês darem uma boa noite, eu... Está pronto para entrar. Pronto para entrar. O Ayres já está há 30 anos... Olha uma imagem aí do Ayres se aprontando, mas isso já tem um tempo ali, né, Ayres? Sim, com certeza. Sempre no Acre, sempre apresentando o telejornal. Sempre no Acre, é. Foi a primeira emissora que eu comecei a trabalhar e até hoje estou lá. E diz para a gente aqui, nessa bancada do Jornal Nacional, qual é a sensação, neste momento, de participar dessa nossa festa de 50 anos de JN? Então, a vida toda foi, desde quando eu iniciei, foi assistindo vocês, né? E aquela coisa era tipo um sonho de estar ali. Eu digo, pô, eu nunca vou chegar ali. E esse projeto aí veio para coroar, digamos assim, que para mim é um Oscar, né? Estar aqui com vocês... É um Oscar, é um Oscar, com certeza. Estar participando desse projeto e espero dar o melhor e representar o meu estado da melhor forma possível, porque a torcida é bastante grande. Nós não temos a menor dúvida da competência de vocês, senão vocês não estariam aqui, vocês não estariam no ar, nos seus estados, na Rede Globo, nas afiliadas da Globo. Jéssica, como foi para você essa sensação de se ver convidada a ocupar a bancada de JN? Menino, está sendo um sonho, uma realização que não é só pessoal, profissional, de toda a trajetória que a gente tem, mas isso tomou uma proporção tão grande. A Bahia toda está colada com a gente, está todo mundo muito orgulhoso. E eu acho que mais do que isso, isso é maior do que eu, é até maior do que a Bahia. Eu acho que isso, esse projeto, mostra para o nosso Brasil como cada estado e mais o Distrito Federal são importantes, né? E a gente precisa se lembrar que o Brasil é como um quebra-cabeça. Se faltar uma parte, não está completa. A gente precisa de todos os estados e todo o nosso povo juntos. É verdade, o Brasil inteiro, né? Olha, a presença de vocês para a gente é um presente, nós entendemos isso como um presente para o Jornal Nacional, para o público do JN. É um presente nosso também para a Bahia e para o Acre. E aqui, esse livro, JN 50 anos de telejornalismo, é o nosso presente para vocês de recordação. Esse livro tem a memória de todo mundo ou de muita gente que ajudou a construir essa história, mas eu digo todo mundo porque essa muita gente que está participando desse livro, na verdade, simboliza as centenas, milhares de profissionais que têm trabalhado. Muito obrigado pela presença e amanhã tem o quê? Boa sorte amanhã, né? Amanhã tem o Jornal Nacional. Vamos dar aquele boa noite que já virou tradicional? Vamos. Eu vou começar, então, a diferença da semana. Primeiro, boa noite. É meu boa noite para você e bom fim de semana. E eu preciso dizer, eu estou entrando em férias por três semanas. A gente se vê depois. Férias merecidas, Bonner, até a volta. Boa noite. Uma ótima noite para você. Muito obrigada pela companhia. Boa noite. Até amanhã.